Olá, eu sou Janaína Camigia e estou hoje no escritório do Quebec Internacional com a Celeste Fabrício. Olá, pessoal. A Celeste está aqui hoje para nos falar um pouco sobre as missões de recrutamento virtuais na América Latina. Celeste, para começarmos, você pode nos falar um pouco sobre o mandato do Quebec Internacional? Sim, o Quebec Internacional é a agência de desenvolvimento econômico da cidade de Quebec e sua região metropolitana, que tem o intuito de atrair talentos e investimentos para a região. Particularmente no que se refere à atração de talentos, Quebec Internacional acompanha as empresas quebequenses no recrutamento de mão de obra qualificada no exterior. Correto. E para fazer, então, essa atração de recrutamento internacional, vocês utilizam das missões. Nos fale um pouco do que é uma missão. Ah, as missões de recrutamento são muito simples. É um modelo que permite um espaço para um encontro entre um empregador quebequense que está à procura de talento qualificado e a pessoa do exterior que está interessada em vir viver aqui na cidade de Quebec. E essas missões de recrutamento, elas acontecem de uma maneira virtual. Vocês não vão até o local. Como que isso acontece? Como que vocês fazem para ter esse sucesso? Vocês têm parceiros locais? Nos fale um pouco sobre isso. Sim. As missões de recrutamento virtuais, elas acontecem online. Então, o candidato tem só o que se candidatar no site de quebequenacabeça.com, na vaga que corresponde ao seu perfil e do seu interesse. Logo depois, a empresa faz uma pré-seleção e convida o candidato a uma entrevista para ver se finalmente tem afinidade. Todo esse trabalho não seria possível se a gente não tivesse parceiros extraordinários. Temos o escritório do Quebec no México, a delegação geral do Quebec no México, as alianças francesas em toda a América Latina, as universidades e escolas técnicas, que acompanham a gente em tudo que se refere à difusão, promoção e, sobretudo, informação do pessoal que está interessado em vir aqui na cidade. Muito interessante. E uma das coisas que é uma questão recorrente é a questão do idioma. Porque nós sabemos que na cidade de Quebec, em Quebec, o idioma oficial é o francês. Qual é o nível desse idioma? Qual é o nível da língua exigido para esses candidatos? O que é interessante no marco das missões de recrutamento virtuais é que o nível de francês exigido corresponde ao nível exigido pelo empregador. Então, se o empregador está à procura de uma pessoa que fala um francês principiante, então vai com o principiante. Mas, se o empregador está à procura de uma pessoa que fala um francês intermediário avançado, então tem que possuir o nível exigido. Por quê? Porque, seguramente, com certeza, essa empresa vai colocar o candidato, o empregado, em contato com clientes quebequenses que eles têm. E aqui na cidade, sempre é o diálogo que se faz em francês. Então, não é o acaso, então, essa questão do idioma. E para que o candidato participe de todo esse processo, existe algum custo? É algo que ele precisa pagar para participar? Não, não, não existe nenhum custo. A Quebec Internacional é uma agência de desenvolvimento econômico, sem fines de lucro. E os parceiros com quem a gente trabalha são parceiros institucionais, que tudo o que eles desejam é facilitar a vinda de trabalhador qualificado para a região. Então, a pessoa que está interessada na missão de recrutamento virtual não tem que pagar absolutamente nada. Perfeito. Bom, acredito que as pessoas agora estão se questionando, né? Você acaba de nos dar boas dicas, boas informações. Quando, a partir de quando, essas pessoas podem se candidatar a essas vagas disponíveis? A boa notícia é que o processo já começou. Então, convido vocês para irem ao site quebequenacabeça.com e se candidatarem na vaga do seu interesse e que corresponda ao seu perfil. Você, obrigada pelas informações, você quer acrescentar alguma outra informação que você julgue pertinente para os nossos candidatos? Eu quero agradecer a vocês pelo interesse que vocês têm pela nossa região. É para nós uma honra de trabalhar para facilitar a vinda de vocês. E é realmente um prazer de ver cada vez mais brasileiros e latino-americanos caminhando pelas ruas da nossa cidade. Bom, a Celeste acabou de entregar o recado. Agora é com vocês. Vão imediatamente no site quebequenacabeça e se inscrevam para as vagas disponíveis na missão do Quebec Internacional. Celeste, muito obrigada pela sua entrevista. Foi realmente um prazer falar contigo. Muito obrigada, Janaína. Obrigada. 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 Obrigada.